Olá, ticos! Olá, ticas! Tudo bem, né? Gente, nesse vídeo eu estarei reagindo ao novo clipe da Dana Paola. A música, eu já fiz o react. Eu não sei pronunciar o nome da música, então vou colocar aqui pra vocês, tá certo? Pronto, gente, esse é o nome da música, eu não sei pronunciar muito bem. Vamos lá conferir esse videoclipe. Eu peço vocês que deixem um like, tá certo? E se você não for inscrito aqui no canal, eu convido você a estar se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora lá conferir o que a Dana Paola preparou, hein? Vamos lá, gente! É uma festa. É uma festa. Ela tá com amigos, saíram de uma festa. Uau! Olha! Estão curtindo bastante a festa. Uau, gente! Que festa! Eita! A galera é bem estilosa, viu? Uau! Gente, a Dana tá muito vida louca aqui! Como assim? O que é que tá acontecendo? Uau! Olha esse jogo de câmera, como ficou massa! A gata vai entregar a dança. A gata vai entregar a dança. Ai! Uau! Tem uma pegada psicodélica, né? Acho que essa é a palavra. Eita, se jogou na pista de dança. Dana! Uau! Olha a coreografia! Uau! Uau! Caraca, gente! A Dana! Eita! Dana entregando tudo, servindo muita dança. Que festa, viu, gente? Uau! Ah! Caralho! Eita! Como assim? Fim de festa. Uau! A Dana, ela serviu muita dança nesse clipe. A gata tava curtindo bastante a vida. O clipe começou numa festa. Depois ela tava na chuva. Gente! Dana serviu muito aqui. A música também, ela é muito dançante. Ela tem uma vibe muito boa. E o clipe veio pra acrescentar mais o que a música oferece, né? Porque essa música, ela tem uma vibe bem dançante. Uma vibe muito boa. Deixa o like de vocês. Comenta nos comentários. O que é que vocês acharam desse novo clipe da Dana. Até o próximo vídeo. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!